1, 2, 3 e... Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal Eu sou a Gil Miranda Eu sou o Felipe Miranda O magnata E eu sou a Kekê A mais animada de nós E aí família, vocês estão bons? Nós estamos aqui no banheiro Fazendo a intro, tá ligado né? Que aqui é mais clara a luz Que aqui é mais clara a luz Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Gil Miranda Você tá ligado né? Família Café com Leite Quem que é o Gavé? Eu sou o Café Não, fala mais alto Eu sou o Café Eu sou o Leite E esse é o Vingado É o Vingado Aí agora, olha lá, o vizinho falou Como é que é? O vizinho escutou Eu sou o Vingado, vizinho É isso aí E hoje o vídeo é de Compras do mês A gente já foi lá fazer a compra Não gravei no mercado Porque Por quê? Porque o meu celular tava carregando Ela deixou o celular em casa Deixou o celular em casa carregando Que tava com 5% E não ia dar pra me gravar lá, né? É isso aí Aí eu deixei carregando E agora eu vou mostrar as compras pra vocês Fique com o vídeo Ó Ó, já está aqui as compras Bastante coisa Eu vou estar mostrando pra vocês, ó Aqui eu comprei esse suco aqui pra querem levar pra escola Comprei 5 fardinhos com 3, ó 5 fardinhos tem uva Uva Manga E tangerina Isso aqui é manga? Aí é pra ela levar pra escola Aí comprei aqui as bolachas Negresco 3 negresco 3 passatempo Uma dessa daqui Que é a tortinha de maracujá 2 traquina morango E 2 traquina chocolate Aí comprei também Esse pêssego em caldas aqui Que eu gosto dele Pra comer com creme de leite é uma delícia Catch up Requeijão cremoso Um óleo Isso aqui é uma reposição Que a gente não falar aqui É porque a gente já tem em casa Aí a gente só compra o que vai usar, né? Aí comprei da NET E só vai ter mais besteira Porque arroz, essas coisas, tudo tem aqui Aí vocês vão ver aqui Só besteira E vão falar assim Nossa, eles comem só isso? Não Tem arroz, tem feijão, tem açúcar Tem tudo aqui em casa Aí isso aqui é só uma reposição, ó Aí comprei 3 milho 3 leite fermentado desse daqui 2 bandejas de Danone Aí aqui tem um bolo massa pronta de brigadeiro 6 quilos 1 creme de leite Não, 1 leite condensado 3 cremes de leite 3 italaquim Que é tipo todinho, né? 1 cookies 4 barras de chocolate dessa daqui Aí tem aqui Comprei um saco dessa bala aqui Quem já comeu dessa bala aqui? É antiga, né? Essa bala aqui é do tempo de escola, ó Anos Uma delícia Café Salgadinhos 2 de presunto 2 de requeijão E esses 2 aqui de churrasco Batata Batata Esse sacão aqui de batata, ó 350 gramas 2 pampuma Vic Bold, né? Eu falo pampuma, mas na verdade é Vic Bold, né? 1 atum Olha lá, o magnata diz que é o melhor de todos Ele gosta só desse Ele não gosta da marca com uma não Ele gosta da Vic Bold Aí comprei salgadinho aqui também Olha lá, tá falando pra Vic Bold Para assinar nós E a Vic Bold É aqui perto, né, Fê? Aqui do lado, é Hortolândia É, fica em Hortolândia Aqui perto a Vic Bold Aí comprei um Doritos Comprei salgadinho aqui também 2 milho de galinha 2 de carne Esse macarrãozinho pra fazer sopa Esse outro aqui também pra fazer sopa 3 macarrão ou espaguete Aí peguei 5 massas de tomate Dessa aqui, salsarete Um creme de avelã Que é tipo Nutella Queijo ralado Com salame Papel toalha Esse Nescau aqui que tava na promoção Vem com copo, ó Que legal Vem com copo Azeitona Pingo de ouro E refrigerante 1, 2, 3, 4 4 refrigerantes Uma caixa de leite Aqui, ó Uma caixa de leite Aí que eu peguei batata, cenoura, alho e manga Aí o resto do hortifruti a gente vai comprar aqui perto de casa Hortifruti e a parte de açougue A gente gosta de pegar aqui perto de casa E aí agora eu vou mostrar a parte de higiene Aí meus amores tinham ficado pra trás as duas margarinas Aí eu achei aqui também as duas margarinas Aí agora eu vou começar nos produtos de higiene E de limpeza, ó Comprei Aqui tem 12 sabonetes Aí aqui Tem Esse papel higiênico da Fofinho, né Cândida Água sanitária Gilete Três detergentes da Minuano Aí tem esse sabonete íntimo Essa flanelinha pra tirar pó, né Aí tem o Dove, né Shampoo condicionador Aqui Comprei também Esse Darlene Shampoo Aí tem o Lustramóveis Poliflor Quatro above antitranspirante Aí peguei três Desse daqui Amacitel Que é o amaciante Eu peguei três Porque Esse daqui É o mais cheiroso que eu acho Esse branquinho, ó Ele é o mais cheiroso E só tinha eles três Aí eu falei Ah, já vou aproveitar Na próxima compra Então eu não pego Já aproveitei E peguei os três únicos que tinha Porque às vezes a gente vai Eles não fazem reposição Aí não tem Aí peguei esse Uau aqui É o Veja, né Um pacotinho de vela Um pacotinho de vela Que esse dia acabou a força aqui em casa Só tinha uma vela bem pequenininha Um restinho Aí eu peguei Deixei aqui também Vou deixar aqui também Esse creme de pentear Para o cabelo da Keké Cabelos cacheados Duas pastas de dente Da Colgate Shampoo do Magnata Ó Shampoo e condicionador Cotonete E bucha de água E o desinfetante da Ajax Aí as compras foram essas Ó, isso aqui são Higiene e limpeza, né E aqui Também o saponete E aqui já é as compras Ó, olha que tanto Bastante coisa, né Bastante coisa, né O resto Igual eu falei O resto aqui não está Aqui é porque já tem em casa Arroz, feijão, açúcar Essas coisas Isso aqui é mais uma reposição Agora eu vou procurar a notinha aqui Pra eu mostrar o valor pra vocês Aí, ó Essa aqui é a notinha Olha o tamanho dessa nota Eita, nós Aí o valor total foi Foca Aí, deixa eu focar 672 E 64 centavos Deixa eu ver Olha, meio descabelada Bom, gente, vocês não ligam não Que a minha voz está meia Fanha assim Porque eu ando bem cansada A barriga está grande Deixa eu mostrar pra vocês Estou seis meses Mas a barriga Peraí Deixa eu tentar mostrar aqui Eita Ó O barrigão está grande Eu ando bem cansada Estou seis meses Mas já parece que já estou no final Mas é assim mesmo, né Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço Deus abençoe A vida de cada um Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com os amigos aí E bora que bora, né, gente Um beijo Um abraço Fui Deus abençoe E aí Um beijo